O que é isso? Vocês estão bons? E é com esse grande hit dos anos 2000 que eu, Matheus Canella de boné de lado e franjinha maluca... Gostou, Roberto? Perfeito! Eu estou como um menino amigo de um animal que anda de bicicleta de um filme da Sessão da Tarde. Ei, Bob, o meu chimpanzé maluco! E aí ele vai para a Califórnia. Pessoal, vocês repararam que eu estou com meu look diferente aqui, porque hoje é um vídeo muito especial. O Coisa Nossa, dono desse produto aqui, que eu, inclusive, vou abrir, né? E botar pela primeira vez no copinho. Eu falo para os caras, meu, tem que ter copo, meu. Olha o sabor. Olha o Assimir R. Forget my baby. Graças a Deus, nós conseguimos o patrocínio de duas pessoas muito fortes. O Franginha da Turma da Mônica e o Jimmy Neutro. Sim, grandes clássicos dos anos 2000. Esses dois menininhos se reuniram. O Franginha dos anos 2000. O Franginha de 1912. Eles construíram para a gente uma máquina do tempo, Roberto. O quê? O Franginha e o Jimmy Neutro, numa parceria muito louca, construíram uma máquina do tempo para que eu, o doutor Matheus Canella, possesse voltar no passado para ver como é que foi esses anos 2000, os anos 2000. Parece que até faz uns 21 anos que foi os anos 2000, né? Parece que faz 100, né? Parece que faz 100. Sabe o que fez 100 anos também? O quê? O Guaraná. Depois eu te conto melhor disso aí. Muito bem, vamos para a minha máquina? Ela já está aqui em cima, ó. Pode descer! Capimô! Caramba, que viagem louca. Acho que passei um pouco mal. Nossa, nossa! Onde será que estou? É o comercial do V3? Será que eu estou dentro de uma TV de tubo nos anos 2000? Funcionou! Ah, mas esse celular aí é mó careta, meu. Eu gosto mais do da Sandy Júnior. Onde será que tem um controle remoto para eu mudar de canal, hein? Provavelmente tem um controle aqui dentro. Uau! Não é que tinha um controle remoto? Ai, que legal! Muito bem. Celular do Sandy Júnior. Chegou, claro, Sandy Júnior. Tem tudo para você ficar mais perto. Nossa, meu! Que celular maneiro. E ele faz tudo isso mesmo, Sandy Júnior? Ah, eu quero um, meu. Seria tão bom se eu pudesse ter um. Eu estou dentro da TV, tudo pode acontecer. Olha, um celular do Sandy Júnior. E vem até com capinha. Espera aí, deixa eu ver as funções. Olha a função DigJoy Popoy. Opa! Entrou no modo Vamos Bular. Caramba, para um pouco. Que celular legal. Eu só achei estranho aqui que só dá para ligar para uma pessoa. Que louco isso. Deixa eu ver. Alô? Maria Chiquinha? O que você foi fazer no mato? Celular do Sandy Júnior mesmo, velho. E aí, pessoal, tudo bem? Estamos começando agora mais um show do milhão. Eu sou o Cenoura Bravanel. E temos aqui, hoje no programa, o convidado muito especial. Olha ele, Lulu Santos. Oi, Silvio. Você está bom, Lulu? Estou bem. Você está bonito. Obrigado. Você está com o cabelo bonito. Obrigado. Você passou no Chaça? Hoje não. Ah, mas deveria, viu? Deveria. Ô, Lulu. Oi. Você faz muitos anos que canta, não é? Faz alguns anos. Porque você pode cantar para a gente um pedacinho da sua canção? Uma de sucesso? Eu consigo, sim. Ainda vai levar um tempo. Gente, mas que timbre! Lulu, eu estou sentindo que você está nervoso ainda. Olha, aqui embaixo da sua bancada tem o melhor refrigerante do Brasil, que você pode tomar um golinho para você ficar mais tranquilo. Gostou? Toma um guaraná, suco de caju, goiabada para sobrevivência. Ai, ai, legal. Mas agora vamos para o show do milhão. A primeira pergunta valendo seis reais. Lulu, segundo. Ô, Lulu, se você não deixar, não vou conseguir fazer a pergunta para você. Você vai perder o dinheiro. A primeira pergunta valendo seis reais é a seguinte. Segundo o cantor Crazy Frog em sua canção... O que o Crazy Frog quer? Alternativa número A... A... Alternativa B... Alternativa C... Ou alternativa D... Bim-Bim. Você parece que está um pouco confuso sobre essa pergunta. Tô, eu não... Eu preciso de ajuda. Dos universitários. Isso. Muito bem, nós vamos chamar os universitários. O cantor Almir Sater está aqui hoje. Alguém pode entrar. Mano, que coisa ridícula. Olha, grandes nomes da música, Lulu Sander. Tudo bem, Almir? Você acha que é qual alternativa? Eu tenho quase certeza que é... Bim-Bim. Você vai de Bim-Bim? Vou de Bim-Bim. Vou confiar no Almir Sater. Valendo seis reais. Alternativa D... Bim-Bim. Está certa? Certa a resposta. Esse Almir não dá bom senhor. Valendo um milhão de reais, Lulu. Qual é o filme que eu estou pensando agora? Alternativa A... Professor Aloprado? Alternativa B... Loucademia de Polícia? Alternativa 3... Garfield 2... Ou Alternativa 4... Internet O Filme? Valendo um milhão de reais. Qual é o filme que eu estou pensando agora? Eu não tenho mais ajuda? De jeito nenhum. A pergunta final... Não tem ajuda. Cara, eu não faço ideia, porque... Pode ajudar. É que... Não, não. O tempo já acabou. Você errou. Era uma pegadinha surpresa. O filme que eu estava pensando. Era como se eu fosse você. Errou. Ai, legal. Tchau. Pipoca na panela. Começa a reventar. Ué. Pipoca contá. Bom, isso aí é do Guaraná. Mas isso é dos anos 90. Pipoca de Guaraná. Cocoricó! Fala uma frase clássica do Cocoricó. Júlio! Sabe esse treco aí que eu falei dos 100 anos? Então, você vai poder escolher um monte de coisa, inclusive os bordões que a gente vai falar aqui. Esses que eu vou falar agora foram vocês que escolheram. Desce dando uma reboladinha. Olha o passarinho. Olha o passarinho. Vou fazer uma foto para ficar bonitinha. Levanta o bracinho. Olha o passarinho. No posto de artista. Levanta seus olhos, me dando um bracinho. Melocotão! Oi, Eliana. Melocotão, você está um pouco diferente, Melocotão. Você está parecendo uma pessoa. Você também está estranha hoje, dona Eliana. O quê? Está com uma barba, tá? Melocotão, como a Eliana é? Qual a cor do cabelo da Eliana? Loira. O que que passa no programa da Eliana que as crianças adoram assistir? Pokémon. E Pokémon é o quê? Um? Desenho. O que que eu estou usando? Uma camiseta de desenho. Qual a cor do meu cabelo? Loira. Eu sou a Eliana. Sim. Muito bem, agora que você já sabe que eu sou a Eliana, Melocotão, a gente vai fazer a brincadeira do... Posso macetar? Oi! Posso macetar? Oi! Olha, vai... Pega um martelinho e bata no preguinho, sua burra. Confundi com o Raul Gil, do banquinho, meus colegas de... Melocotão, olha, valendo esse extintor que o meu amigo Renato Aragão trouxe para mim. Tá bom. Está autografado. Vai, baixinhos. Maceta. Isso é a Xuxa. A Xuxa inventou a palavra baixinho? Vai, Melocotão. Essa madeira não vai nem atravessar, é fina. Que que... Olha aqui, gente! O Melocotão está de tramóia. Tem buraco embaixo da caixa para o pregue mais rápido. Melocotão? Quando você não está com a sua fantasia, você é um vigarista, hein? Ai, Melocotão, vai para... Vai. Três espiãs demais. Nós somos as três espiãs demais. Eu sou a líder. Eu sou a loira. Eu sou a terceira. Meninas, o nosso trabalho está muito puxado, gente. Aqui ele vem e fica ligando para nós resolver os pepinos dele toda hora e nós não ganha um real por isso. Só uns aparelhos com Bluetooth, maluco. Inclusive, o Jerry está ligando. Ei, Jerry, qual é a boa? Meninas, os capangas do mal estão chegando aí. Oh, não! Oh, não! Meninas! O Jerry ligou e falou que a gangue do mal está vindo. Vamos nos esconder, nós somos espiãs. Poderosas! Oh, está passando do limite isso aqui já, né? Roberto, entra no papel, cara. Por favor, velho. Casa dos Artistas. Versão Brasileira Paris e Vídeo São Paulo. Seu idiota, eu invoco o Supla em modo de ataque. Você é um burro! Como? Porque eu tenho a Mário Alexandre no modo cara metade. Não é possível! Oh, droga! O que eu vou fazer agora? Eu tenho os irmãos Flávio e Gustavo no cemitério. Se eu tiver a carta Coringa, eu consigo ganhar o prêmio da semana. Roberto, você não contava que esse tempo todo eu tinha a carta do Alexandre Frota? E ele pula o muro do programa para ir para casa dele a hora que ele quiser, afinal ele é o Alexandre Frota. E você não contava que eu tinha a carta do Silvio Santos? Que trouxe o Alexandre Frota de volta? Não! No meu sonho eu já vivi um lindo conto infantil. Oh, não! Oh, não! A princesa Hebe Camargo está em perigo! Cavalo de Fogo, precisamos salvá-la! Relincha para mim se você concorda. Você está rindo, Cavalo de Fogo, você precisa relinchar! Cavalo de Fogo, não temos tempo! Vou montar em você e vamos salvar a princesa Hebe! Vamos! Que viagem fantástica foi essa para dentro da TV dos anos 2000, hein? Eu não vou mentir não, eu estou me sentindo um Adam Sandler no clique. Bom, tá bom então, eu sou o maior especialista de TV, eu não vou sair daqui não. Eu vou pegar um pau, quebrar a minha máquina do tempo, não estou nem aí, porque eu quero uma segunda parte desse vídeo, eu quero viajar para as novelas, eu quero ver canções, tudo dos anos 2000. Você me ajuda? É só você dar um like nesse vídeo e se inscrever aqui no canal. 12 mil views e 14 likes e nós vamos ter a parte 2. Muito obrigado, obrigado Guaranã Antarctica. Não sei para onde eu estou falando, né? Será que tem alguém me assistindo? Eu estou dentro da televisão. Ah, estou tão sozinho, eu vou tomar um Guaranázinho então. Ah, ele está sempre comigo, meu grande companheirão. Abraço pessoal, obrigado aí você que assistiu. Eu vou ficar aqui me refrescando. Hum, desce e dá uma reboladinha.